Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja começando mais um dia aqui pessoal e fazendo o vídeo aqui no canal para vocês do nosso dia a dia aqui. E nós vamos começar hoje alimentando as nossas criações aqui, vocês vão dar uma olhada. Fizemos o vídeo a semana passada dos alimentando os peixes, hoje a gente vai estar alimentando as outras criações que nós temos aqui. Até mesmo as nossas cachorras aí, ali está a cacau e está a akira pessoal. A cacau é a branca peludinha Akira e a pastora alemã, duas fêmeas. É brincadeira viu pessoal, gostam muito de brincar uma com a outra desse jeito aí. Brincam demais, olha a cor da cacau pessoal, choveu esses dias, olha aqui. Olha a cor dela. Terra né pessoal, não tem jeito, não tem como. E elas gostam de deitar em uma terra molhada, uma terra fresquinha. Então vamos aí pessoal, vamos ali começar tratando as nossas codornas que estão ali, olha. Vamos lá. Que chuva boa que caiu ontem viu pessoal, que chuva boa. Olha aí nossas codornas, faz tempo que eu não mostro as codornas aqui no canal né. A gente está com poucas viu pessoal. Temos aí três fêmeas e um macho só cada gaiola. As codorninhas já estão com mais de um ano já. Agora aí está a época de troca de pena, elas estão trocando de pena. Esses aqui são apenas machos aqui, um tudo junto ó. Então eu deixo só uma com as, já que tem pouca nas gaiolas né, eu deixo uma só. E eu vou tratar elas aqui, colocar ração para elas. E vocês se quiserem, é claro, acompanha aí. Tirar um calço que eu coloco aqui com um tijolinho. Esse é o comedouro delas, olha. Apesar de toda chuva ontem não, não molhou viu. Um pouquinho de ração que sobrou aí está sequinho. A gente vai estar colocando mais aqui. Não vamos encher muito não. Essa ração eu mesmo faço tá pessoal. Porque a ração de codorna hoje, se você for comprar ela, é uma ração cara. Bem mais cara aqui das galinhas. Então eu mesmo faço aqui. Aí eu giro aqui ó, ele tem esse tubo aqui, ele tem o arame aqui no cap, nas pontas ó. Então eu giro. Na posição que eu quero ó. Para facilitar a reposição. E facilitar também para elas se alimentarem. Não tão com fome, como vocês viram, já tinha ração aí ainda né. Então fica com ração aí, o tempo todo. O tijolinho ó, é só para calçar. Para ele ficar bem próximo aqui da tela. Facilitar. Elas comerem elas, se alimentarem. Aqui também a mesma coisa. Vamos girar aqui. Aqui já sobrou mais ó. Um só. Acrescento. Quando já sobrou de um dia para o outro assim né. Como são poucas. Acrescento um pouquinho. Para não ficar muito baixo também. Olha ali o macho galã da fêmea. Os ovos que eu estou produzindo aqui é pouco. Mas é tudo ovos galados tá. Eu faço pintinhos. Eu vendo codorninhas. Estou vendendo codorninhas. E estou vendendo também ovos galados aí. Enviando. Para quem quer. Essas são as chamadas. Codornas gigantes que o pessoal fala aí. Se bem que elas não estão tão grandes assim não. Eu quando adquiri. Eu achei que elas ficariam maiores. Mas já são bem maiores do que. As que. As japônicas né. Aquelas que você encontra facilmente aí nas lojas de ração. Tem alguns machos aqui que se destacam bastante. Como esse. Esse marrom aqui. Olha aí o tamanho dele. Olha aí. Eu acho ele muito bonito esse macho. Estou revezando ele com as fêmeas aqui. Até para dar uma misturada. E também na questão da consanguinidade. Porque aí ele vai ter filhos com várias. Fêmeas né. E a gente vai separando os maiores. É bom que vai saindo novas cores. Vão surgindo novas cores dentro da criação. Então a maneira de quebrar com simpunidade. É não deixar cruzar sempre os mesmos machos com as mesmas fêmeas. E revezando os machos. Mesmo que seja de cores diferentes. Não tem problema. O objetivo dessas ornas aqui é ornamental. Então quanto mais cores novas for surgindo. Mais o pessoal gosta. Mais o pessoal prefere. Quanto mais elas for ficando coloridas. Já coloquei a ração aqui. Vamos virar ali. Antes pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Se tem ovo. Para a gente coletar. O ovo aqui ó. Como só tem três gaiolas com fêmeas. Os ovos estão debaixo dessa tábua aqui. Eu coloco essa tábua aqui para evitar. Vocês viram que nós temos uma pastora alemão ali né. Se ela ficar em pé aqui. Ela pega esses ovos aqui. Se bem que eu nunca vi ela fazendo isso. Mas também tem aparecido uns gambás a noite aí também. É uma maneira de proteger deles. Então é. Como tem poucas codornas. Tem poucos ovos também. Vamos juntar tudo aqui. Para ver quanto que vai dar. Aí ó. Quantidade boa. Né. Praticamente aí um ovo por codorna. Todo dia. Depois a gente vai recolher. Esses ovos aqui são todos os ovos galados. Já vamos guardar. Aqueles que a gente não vende. Se der o prazo né. Que é no máximo aí dez dias. No caso para envio eu pego sempre os mais recentes. Vamos supor que alguém. Pediu aí vinte, trinta ovos aí. Fazendo uma limpeza aqui. Vamos aproveitar. Tirando penas. Porque elas estão trocando de pena. Vocês viram como é que elas estão. E a época agora é de troca de penas mesmo. Tá cheio de pena. Então vamos supor que alguém pede aí. Vinte, trinta, cinquenta ovos. Eu vou pegar os mais novos. Sempre vai os mais novos. Eu envio com o máximo cinco dias. Mas quando eu vou pôr para chocar aqui. Eu guardo até dez dias. E a taxa de eclusão é bastante grande. Então a gente guarda. Na minha chocadeirinha está cabendo. Noventa ovos aí. Tranquilo. A gente põe noventa ovos aí. Quando sai, sai uma remessa boa. E eu estou sem novinhas aí. Está chocando lá na chocadeira. Vou mostrar para vocês. Tá? A gente armazenando esses ovinhos aqui. Vou mostrar para vocês a quantidade de ovo que está na chocadeira lá. Para sair a próxima remessa aí. A gente cuida até os vinte dias. Dos vinte dias a gente já fornece aí para a casa de rações. Pessoal que compra da gente. Ou quem tiver interesse também aí. No canal, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Meu contato. Você pode entrar em contato aí. Para a gente estar. Guardando aí. Ovos ou. Codorninhas para você. Depois eu vou colocar a tábua de novo aqui. Que depois eu venho coletar esses ovinhos aqui. Para proteger. Vou calçar aqui. Agora eu vou pegar todos os recipientes de água. Eu uso esses bebedouros. Para mim ele é muito prático. Como eu tenho poucas, né? Tenho poucas gaiolas. Poucas codornas aqui. Matriz. Eu uso esses bebedouros aqui. De gaiolas. De pássaros. Então eu recolho todos agora. Vou lavar eles. Encher de água. E colocar de volta aqui. Pegar aqui uma vasilha. Vou retirar eles aqui. Eu prendo com araminho, pessoal. Para não cair do lado. Vou pôr tudo nessa vasilha aqui. Depois a gente. Vai lá levar. Lavar com bucha. Certinho. Todo dia eu faço isso. E já reabasteço com água limpinha aqui para eles. Então, todos aí. Vamos lá. Aí, pessoal. Já todos os bebedouros lavados. Reabastecidos. E aqui agora eu peguei. Já pegamos o tapoarzinho. Para a gente recolher os ovinhos. Ovinhos do dia. Cuidado, né, pessoal. Porque esses ovos aqui vão para. Incubação. Então a gente tem que tomar cuidado. Para não. Não trincar. Não ter queda. Nem bater forte. Vamos lá, pessoal. Juntar com os demais que a gente tem lá. E eu vou mostrar lá para vocês a quantidade que está na chocadeira chocando lá. Só colocar a madeira aqui. E a gente já vai. Está aqui já os ovinhos de uma cartela, pessoal. Que a gente coloca. Hoje nós vamos acrescentar aqui. Sempre armazenando eles com a pontinha mais fina do ovo para baixo, pessoal. Essa é a pontinha do ovo. Essa é a pontinha do ovo mais fina, tá? Então ela vai sempre para baixo. Que é a parte mais resistente do ovo, tá? Então a gente vai colocar aqui. Vamos precisar pegar mais uma bandejinha. Cada bandejinha dessa tem 30, cabe 30 ovinhos. Vamos começar uma outra bandeja lá que sobrou três aqui. E quando eu ponho na chocadeira para chocar, coloco três bandejinhas dessa aqui. 90 ovinhos. Deixa eu pegar outra bandeja. Puxa, não vale para o neném. É, e você também. Aí, pessoal, ó, 90 ovinhos aí já. Já estão com 10 dias de incubação. Nessa semana, ele varia de 16 dias, 17, né? Semana, com certeza, ou seja, no próximo vídeo, da semana que vem, a gente já vai estar mostrando aí as quadrolinhas na cena. Tá certo, pessoal? Eu não uso aquela barra de rolagem para caber mais ovinhos. Mas eu faço a rolagem deles manualmente mesmo, com um caninho, ó. Um caninho aqui, ó. Vou colocar o caninho aqui para vocês verem, ó. Esse caninho aqui. Porque se eu colocar a barra de rolagem, já deu problema nessa chocadeira. Além de caber menos, ó, eu faço isso aqui, ó. Só isso, ó. E vou rolando eles para lá e para cá. Faço isso duas vezes ao dia. Ponho tudo para lá. Na manhã, puxo tudo para lá. E depois, a tarde, eu faço a mesma coisa. Aí, eu trago eles todos para cá. Olha, eu dei uma amassada na ponta desse caninho. Para poder ir entrando entre os ovos, a ponta, ó. Sem prensar, sem quebrar nenhum deles. É dessa maneira que eu faço a rolagem duas vezes por dia. E tem dado muito certo. Aquela barra de rolagem que veio com elas, além de prensar os ovinhos, que elas ficam um pouquinho altas. Também é bem prejudicial. Quando nasce, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tirar antes, uns dias antes. Mas o principal motivo é porque cabe apenas de 30 a 40 ovos com aquela barra de rolagem. Assim, não. Assim, eu coloco até 90 ovinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, deixa o like. Não é inscrito no canal, se inscreve. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se ele assim permitir. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.